Boa tarde, galera! Paz do Senhor Jesus Cristo pra cada um de vocês aí. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá bom? Iniciando aqui mais um vídeo nesse dia chuvoso, né? Olha, choveu bastante aqui no sítio. Na verdade, passou aí, eu acho que a manhã toda chovendo, né? Choveu bastante também durante a noite. E o pessoal hoje tá animado, rapaz. O pessoal hoje aqui em casa inventaram de fazer pamonha. Fizeram outros dias aí na casa do Daniel e da André. E hoje eles estão aqui em casa fazendo pamonha. A gente vai... a gente vai tá descendo pra aula, né? Hoje, se Deus quiser, eu e o Henrique tá descendo pra aula. Tem muito barro na estrada. É, porque choveu bastante. Então tem muito barro. Vai ser uma aventura de novo, como no outro dia, né? A gente vai instalar a câmera no carro dessa vez, galera. Só que a gente vai pôr ela embaixo, tá bom? Pra pegar mais a parte de baixo do carro aí. Porque a gente mostrou a parte de trás ali, né? Não ficou tão, tão, tão legal assim. Olha aí, galera, pra vocês verem como é que é o sítio, ó. Choveu, hein, menino? As pedras lá, ó. Vocês podem ver que tá até... Não sei se dá pra dar um zoom. As pedras tá até molhadas lá, tá vendo? Pedreira lá. E o tema ainda tá fechado pra chuva. É. Vamos ali agora, né? Vamos ali pra dentro ali ver o que é que aquele pessoal tá plantando. Olha aí, galera. Não, aí você fala... O que é que tem o Totó? Totó? Acho que eu não mostrei ele só. Fala, cunhado. E aí? Manda um salve no vídeo aqui. Não sei. Eu não sou muito famoso de internet. Ó, aquilo ali é a Fernanda. Manda um salve aí, Fernanda. Fernanda, Andréia, vocês conhecem. Você tá sempre comentando nos vídeos. O cunhado aqui. O que você tá fazendo aí, cunhado? Tirando a pundinha do milho pra fazer pamonha, ó. A outra pamonha foi na casa sua, né, aquele dia? Nossa, eu não passava. Só que aqui aí o cara que era pra ficar aqui de velho, ó, e senão vai pra rua. Fazer aula. Você conhece esse cara? Aham, tá atrás da câmera aqui. Olha aí, galera. Galinha, ó. Sitio é bom por causa disso, não é muita galinha, cunhado. Agora você vai fazer um negócio. Você vai me ajudar eu instalar o negócio ali no carro, beleza? Eu já fui ali atrás de um recurso, você não achou pra me ajudar? Hum, vamos lá. Vamos instalar ali rapidinho. Vai, cunhado. Você é um cara gente boa, vai. Vai, cara, abrilão. Ô, Lebron. Enrolado, manda um salve aí. Lebron da caminhonete. Ó, galera, aquele ali é o cara enrolado, ó. O pokémon é um placar, né, cunhado. O bondozinho que vai longe nisso, bondozinho. Vai, vamos lá ajudar eu, vamos lá, vai. Vai que você é chato, vamos ali instalar o negócio no carro. Ó, essa câmera aqui, ó. Você vai instalar ela do lado ali, ó. Na maçaneta. Ó, galera, que eu vou colocar na... Na maçaneta ali. É, vamos pôr na maçaneta. Ê, cunhada. É, cunhada. Ó, cunhada, tá animada hoje, hein. Vamos lá, vamos instalar ali, né. Olha como é que faz o tamanho. Aí pega a folha. Aí faz assim, ó. Mãe, eu não pedi água. Pega a folha. Faz assim. Aí faz o copinho aqui, ó. Aí tiver o queijo, coloca a partida do queijo, espelha a massa, aí vem com a outra tampinha. Aí vem aqui assim. Isso que faz o tamanho é assim, não faz? Segura assim. Só uma colocação. Aí foi só trobar assim. E marra a tirinha. Marra assim. Pronto, que aí já tá pronto. Olha lá, galera, tamanho daquele cachorro. Grande, hein. Vamos lá, instala aqui pra mim, cunhado. Sério, pra mim poder ir? Quer filmar você aí, colocando? Já, galera, eu não ia colocar a câmera agora. Está lá na câmera aí. Sei. Vai dar certo não, cunhado. Vai, se eu conseguir apertar ela aqui, vai. Mas você vai colocar ela pra filmar o chão? Gente, filha. Ela vai filmar a parte traseira do carro. O duro é aqui, ó. Não tô dando espaço como eu poder passar o pino aqui também, né? Aí, aí vai dar certo. Acho que aqui deu, né? Ela é a própria colocar aí? Tem, ela tem pra tudo que tem lugar. É guidão, pra tudo que tem lugar. Isso aqui, no caso, é pra guidão, né? Aí eu tive essa ideia de pôr ela aqui na maçaneta. Porque daí durante o tempo nós tiver andando. Aí, ao que você for daqui pra lá, você vai e não tem aquelas moitas de... Tem algum... Eu já passo bem perto, né? Você passa, curra e bate pra ver se ela é prova. Tá, eu quero enroscar e ver se vai dar, né? Porque vamos ver se vai dar comprimento. Vamos ver se ela é prova dia, dia, dia. Vamos ver se vai dar comprimento pra fechar a maçaneta. Porque pra eles não vai dar? Não vai dar, cunhado. A ideia minha é que é muito boa, mas acho que não vai dar, não. Não vai colher a maçaneta. Aí a porta vai andar aberta, não. Pera aí rapidinho aqui, né? Já vai. Tá conseguindo filmar aí. Se der certo, não vai, ó. Pô, você vai ter que cortar esse bichinho de apertar aí. Fazendo mais curto. Não vai dar certo, não adianta nem apertar, né? Você ajeita, ó. Ajeita uns parafusinhos mais curtos. É, galera, aqui não deu certo. Galera, aonde nós vamos colocar na câmera? Tem que ganhar, né, cara? Um cara ganhou, tem que ganhar alguma coisa, né? Não pode. Dá uma clareada mais, gente. Aí, galera, ó. Nós tá colocando aqui. Vai dar uma filmagem boa aqui se nós conseguir parafusar, hein? Vai bater 10 mil k. 10 mil k? Tô com dois. Dois e pouco. Pra lavar, né? É, porque hoje o negócio vai dar água. Tô regulando aqui. Ela não tinha que ficar na casa. Tá, apertou ela? Ela tá apertada, né? Aí aperta bem assim. Não pode apertar aí. Olha aí, galera. Vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Olha o enrolado lá, ó. Enrolado do Igor lá, ó. Né, Igor? Filera, hein? Ela vai pegar só o chão, né? Segura aí. Ela vai pegar a parte do bar pior aqui. Deixa eu ver agora a questão aqui. Você não vai sair de Assis, pegar um chuvão rapidinho e tampar. Então, cala de barro. Vou arrochar mais aqui pra mim. Tá desigual, mãe. Tá desigual. Lá não, cê tá medindo. Tava faltando arrochar, cara. Ó, agora arrochou. Vamos se medir a festa. E mais que a partida é na hora da edição lá. Eu vou testar ela já na estrada, né? Então, deixa eu ver. Obrigado. Valeu, cunhado. Forte abraço. Valeu. Cadê o neném? Tá dormindo? O nenémzinho tá dormindo. Eu ia mostrar o neném, mas o neném tá dormindo. Danadinho. Isso aí, né, galera? Ó, tá aí. A armação que a gente fez aí, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Os próximos filmagens que vocês vão ver já vai ser aqui. Bora ver. Taca a cabrita no barro. Ó, tá limpinho, né? Vou ver na hora que chegar. Onde eu coloquei ela? Caldo, cunhado. Bora, né? Bora ver o que vai dar. É isso aí, galera. Partiu. Transcrição e Legendas por Querida Criança James